E aí E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vou fazer a finalização do nosso pomar aqui Quem assistiu os outros vídeos já sabe que aqui tem um pomarzinho que a gente começou Depois eu ganhei o tatuzinho da Jana Fiz mais uns buracos, hoje vou terminar, vou fazer os outros buracos que faltam E vou plantar todas as frutíferas que nós temos aqui Eu ainda tenho algumas mudas, vou fazer o plantio delas aqui Acompanhem aí no timelapse, depois eu mostro no detalhe para vocês Não perca, se você não é inscrito, já sabe Se inscreve aqui, valeu, acompanha aí E aí Tchau. 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 Então é isso. Olha aí como é que ficou o pomaro. Eu dei uma limpadinha aqui ao redor. Agora eu vou recolher uma grama que a gente cortou ali e vou fazer a cama morta aqui ao redor. Deixando sempre perto do caule ali um pouquinho sem a grama para não acumular formiga ali e insetos ali que podem ser prejudiciais. Então aqui nós temos uma laranjinha. Essa aqui é a laranja de umbigo. Aqui nós temos uma laranja também comum. Lá no fundo nós temos abacateiro, aquele primeiro que foi plantado. Aí subindo ali nós temos mais uma laranjinha. Aqui. Essa aqui é a laranja poncã. A bergamota poncã, né? Não sei como é que chama aí. Aqui é bergamota. Isso aqui eu vou tirar daqui, tá? É uma palmeirinha. Depois eu vou tirar daqui e levar para um jardinzinho lá em cima. Mais uma laranja. Mais uma laranja ali. São laranjas de variedades diferentes. Aqui, aqui. Olha aí que bacana que está ficando, ó pessoal. Aí depois eu vou vir com a poda, né? Mas isso na hora certa. Olha lá. Agora está até lá em cima nosso pomaro, ó. Aquela lá é a última planta, ó. Ficou bem bacana ali, ó. Olha a limpezinha que eu fiz aí ao redor das plantas, ó. Agora lembrando que aqui vai uma cama morta, né? Umas folhas, resto de gama. Olha aí. Ó. Está vendo que agora o pomar praticamente inteiro está pegando sol, ó. Agora é 11 horas da manhã. Então está pegando sol desde a primeira planta lá até a última planta lá em cima. Só vai pegar sombra agora aqui, final do dia, quando o sol se pôr atrás dessas árvores aqui. Ó. Agora ele está ali, ó. E está vindo. Ele vai vir nessa direção aqui. Então é sol a tarde inteira para quem estava preocupado aí com o sombreamento. Acho que o lugar escolhido aqui para o pomar foi muito bem escolhido. Depois desses galhos secos aqui eu vou acabar cortando eles aqui, ó. Para entrar mais sol esse horário, as 11 horas. Que nessa aqui é a única que não está batendo sol. Essas duas, ó. Essa e essa por causa desses galhos secos aqui. Depois eu corto eles ali, ó. E abre um pouco mais de sol aqui. Mas está bem satisfatório, pessoal. Eu acredito que ficou muito legal. Bacana. Vai ter bastante fruta aí para a gente poder comer aí. E até distribuir para os amigos aí, para os vizinhos. Muito legal. O time-lapse. A lida de hoje foi aí no pomar novamente. É isso aí. Novamente. O pomar precisa, exige aí de um cuidado, pelo menos semanal aí. No quesito de limpeza ali ao redor do tronco. O cuidado também com os animais, né? A gente faz uma podinha ali nas folhinhas que estão nascendo que a gente não quer. E retira os animais manualmente ali, as aranhas, lagartinha, né? Tem bastante agora, né? Nessa época. A Jana me ajudou aí. Pouco. Ajudou bastante nas suas limitações. Ela foi bem. Aí eu vou mostrar um detalhe para vocês aí. Como ficou. Agora nós plantamos as últimas árvores que nós tínhamos aqui. Ficou bom. Ficou bem bacana. Acho que vai dar bom. Vai dar bom esse pomar aí. Isso, amor. Valeu. Mais um objetivo então concluído. Pessoal, se você gostou, não esqueça. Deixa aquele likezinho para nós. Se inscreve aqui no canal. Muita gente assistindo aí que não é inscrita. E você também que assiste sempre. Curte o nosso trabalho. Comenta aqui embaixo alguma coisa sobre o pomar. Comenta aqui embaixo qualquer coisa aí. Dá essa força para a gente que isso aí ajuda a impulsionar o nosso canal aí. Beleza? Se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa o like e comenta. Valeu? Tchau. Fui. Tchau.